Oi Mônica, estou aqui com a rainha de bateria e o rei de bateria, né? A Pathy Frey e o diamante negro. Pathy, fala pra gente o que representa essa fantasia cheia de brilho, cheia de pompa. Então, a minha fantasia representa o baile de carnaval, o baile das máscaras, o baile da alegria, do glamour, de tudo que o carnaval tem, né? Representa até uma boneca, qual nome daquela boneca? Eu esqueci o nome, gente. Isso! Representa essa boneca aí. Então, eu estou me sentindo a verdadeira boneca. Pathy, uma verdadeira boneca representando a Colombina. E aqui o diamante negro, que é aqui o rei de bateria. Diamante negro, fala pra gente, o que está representando aí a sua fantasia também? A minha fantasia representa o quê? A alegria. Representa a família. Representa que o carnaval jamais pode morrer, mesmo com o Covid, a gente está ressuscitando novamente o carnaval. E, gente, a coisa mais linda que a gente vai passar hoje na Avenida é dizer ame e vive em família. Isso é o maior importante. E por que diamante negro? Porque é chocolate! Tchau, 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 tchau. E aí